Aqui, com todas as minhas limitações, com os meus problemas, na minha forma eu vim te adorar, nesse lugar, ouvir a tua voz Senhor, ouvir a voz do Pai, a voz do Mestre, seguir, seguir o som da voz, os nossos pés, os nossos pés não firmados. O regras chega na minha raiva e as minhas chuvas, mas eu posso levantar as suas mãos comigo, nas uma noite conosco aqui, aos céus, ao ardero, diga Senhor eu estou aqui, me ajuda a ouvir a tua voz, me ajuda a seguir o som da tua voz. Senhor, quando o medo é lançado fora agora no nome de Jesus, quando a ansiedade é lançada fora no nome de Jesus, deixa a presença de Deus continuar te entendendo. Amém A voz me chama Só pra te ouvir a voz do céu Onde os meus pés Podem me falhar Erei E eu te conto O mistério E venho a amar Vou criar E ao teu nome Clamarei E ao teu nome Clamarei E além das contas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou O que eu Me tornarei Tu és o meu Não te verei Não te verei Meu amor Tinha tua graça Com os meus demores Se o mar se torna o meu Se torna o meu Por forte Não te guia Se torna o meu Se torna o meu Se torna o meu E calma o teu nome Eu estou me Amarei E ao teu nome E além das contas Olharei Se o mar Se torna o teu Somente em ti descanso Não é porque eu sou teu Pois eu sou teu Então, Senhor, tu és o meu Tu está subindo, o dia mais escuro Senhor Jesus está conosco Ele não te abandona, Ele não te abandona Achei que se a ele Oh, ele, Senhor Ele não te abandona, Ele não te abandona Amém 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 O Senhor, o Senhor. É o Espírito Santo. Segura a nossa mão. Segura a consola do Senhor. Ou ajuda a Deus. E consola a Deus. Segura a nossa mão. Ajuda a fé de cada um aqui nesse lugar. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Que a Deus. Em minha fé, pra que em tudo em ti confiei Sobre as águas eu caminhei Por onde quer que chameis Eu derro a mim, mas com tudo que eu já restive E minha fé será mais firme Meu Senhor, em tua presença Que amei pra que em tudo em ti confiei Sobre as águas eu caminhei Por onde quer que chameis Eu derro a mim, mas com tudo que eu já restivei E minha fé será mais firme Meu Senhor Comente o seu tom de voo Toda noite E minha fé, pra que em tudo em ti confiei Sobre as águas eu caminhei E minha fé, pra que em tudo em ti confiei E meu Senhor Meu Senhor Comente o seu tom de voo E minha fé, pra que em tudo em ti confiei Sobre as águas eu caminhei E minha fé, pra que em tudo em ti confiei E por onde é que o céu vai dançar Leva-me mais com o mundo Hoje vai ligar pra ele, né? E por onde é que o céu vai dançar E a minha filha é isso E a minha filha é a minha filha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL